A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, anunciou a ida do secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério, Braulio Dias, para o cargo de secretário executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, com mandato de quatro anos. A ministra defendeu que a indicação é um reconhecimento e um desafio para o Brasil. 20 anos depois da conferência da Rio 92, quando a gente instituiu a Convenção, um brasileiro, membro do governo brasileiro, assume a Convenção. Então, doutor Braulio, essa notícia espetacular, com a Rio Mais 20 acontecendo agora em junho, e uma sinalização não só dos belos resultados que o Brasil tem na diversidade biológica, como vocês sabem, em relação ao protocolo de Nagoya, é todo o trabalho que o Brasil tem de fazer, de ser um ator dedicado a fazer a Convenção ser implementada, mas mais do que isso, um reconhecimento da liderança que o Brasil tem exercido, ou vem exercendo, nos atos ambientais de natureza internacional.